Senador, pauta importantíssima na CAE hoje, que é a votação dos cigarros eletrônicos. Qual a sua opinião, o que o senhor espera, quais são as expectativas hoje? Olha, é impressionante que o Senado Federal, com tantos assuntos importantes para tratar, a economia aí, ainda a bancarrota do Brasil, a caçada da liberdade de expressão, tantas coisas que o Senado pode fazer, inclusive se levantar para enfrentar abusos de alguns ministros do Supremo, Tribunal Federal, mas ele acha que é importante debater, votar, regulamentação de cigarro eletrônico. Isso é uma arma química contra os jovens. Isso não tem sentido, depois de toda a política pública exitosa do Brasil nos últimos anos, de fazer com que a indústria do tabaco, com o consumo, caísse bastante, porque aquilo ali é uma indústria da morte, né? Essa questão de tabaco é algo que leva as pessoas a câncer, a uma série de outras doenças respiratórias, né? E o cigarro eletrônico é muito pior do que isso. Eles ainda colocam aromatizantes, tem uma série de outras misturas, que você não tem como regulamentar a morte, né? Então eu vejo que é muito importante que o Senado não coloque esse assunto como prioridade. Nós estamos entrando aí com uma medida para adiar isso, né? Isso aí não é assunto de interesse do Brasil, dos brasileiros. Eu tenho um projeto de lei que esse sim devia ser, que é para endurecer, para proibir, né? Reforçar a questão dos crimes, né? Aumentar as penas para quem transporta, para quem comercializa esse tipo de produto, porque isso é algo que a gente viu na audiência pública que nós tivemos aqui, a tragédia social, a tragédia de saúde, sanitária, dessa questão, com a explanação de médicos, de especialistas, mostrando aí que o custo do SUS, que hoje já não consegue fazer cirurgias pequenas, meses até anos para consultas, vai ter um custo oito vezes maior do que a tributação que viria de cigarro eletrônico. Então é brincadeira isso, né? Assim, é algo surreal o que a gente está vendo aqui. É um lobby poderoso. A gente sabe dos corredores aqui, ex-senadores, ex-deputados, que são contratados por essas empresas para fazer assessoria, lobby. E isso é muito preocupante, porque a indústria quer porque quer fazer isso. Mas isso não é bom para os brasileiros e regulamentar a morte. É isso aí. Regulamentar a morte, isso não deveria nem estar sendo cogitado aqui dentro do Senado Federal. Senador, como é que o senhor acha que poderia ser combatido essa questão de cigarro eletrônico? Olha, endurecer nas fronteiras, capacitar cada vez mais, valorizar os nossos profissionais da forças de segurança para apreender esse tipo de coisa, destruir. O Brasil não pode ter esse tipo de situação. Então, a gente espera que o bom senso prevaleça. É praticamente uma unanimidade das entidades médicas, associações, instituições do Brasil inteiro preocupadas com isso, dizendo que isso é uma arma química, eu repito. E você vê que esse sentimento vai pelo brasileiro. Tanto é que o Cristo Redentor, um dia desse, estava todo iluminado com as cores da prevenção ao cigarro eletrônico. Então, a indústria do tabaco fez isso. E agora querem movimentar a indústria do tabaco por dinheiro para conseguir, através de cigarro eletrônico, o novo faturamento que eles perderam. As custas da saúde do brasileiro, se depender de mim, voto contra. É não. Obrigada, Senador.